Olá amigos, então estou aqui mais dessa vez para explicar para vocês aí como medir a bobina de alta tensão do automóvel, ok galera? A bobina dos 12 volts, onde entra os 12 volts, os 12 volts no mais e aqui sai alta tensão que vai para o distribuidor, para distribuir para as velas, para dar explosão no motor para o carro poder andar, ok galera? Então vamos lá então, a bobina, vamos medir, começar medindo ela, esse primeiro aqui, esses primeiros dois terminais aqui, vamos medir na escala de 200, aqui geralmente é uma resistência entre 1 e 5 ohms galera, ok? Ó, ó, é isso aqui ó, entre 1, aqui está dando 1.0, 1 e 5 ohms essa resistência aqui, se medir aqui e não der resistência nenhuma, já sabe que está aberta, tá? Mas é difícil, a bobina vai entrar mais em curto, agora vamos medir aqui a parte da alta tensão galera, ok? E de onde a alta tensão sai, aqui já na escala de 20k, ok? Escala de 20k, a gente pega daqui, do meio dela aqui do contato e bota para cá, geralmente é uma resistência entre 1, 1k e 10k, né? Aqui eu já botei bobinas, vários que esses valores aí entre 1 e 10k, meu carro funcionou de boa, olha lá, ok? Aqui deu 4k, né? Escala de 20k, aqui deu 4k, ok? Então, essa medição aqui a gente já sabe que a bobina está boa, tá? A mesma coisa aqui, pino para pino, ok? E então essa medição aqui a gente sabe que a bobina está boa, quer dizer, entre aspas, né? Porque o que acontece? Componente eletrônico, qualquer um, até mesmo uma bobina, pode acontecer de você medir essa medição que eu fiz aqui, você botar no teu carro, tá? E ela ratear, ok? Porque o que acontece com a maioria dos componentes eletrônicos? Eu estou falando vários e vários componentes eletrônicos, porque eu já trabalhei com todos eles e há mais de 30 anos trabalhando com isso. Quando você mede, ele está bom, mas quando bate a voltagem e a amperagem em cima do componente, aí ele apresenta o defeito, ok, galera? Uma bobina dessa aqui pode estar boa, mas pode acontecer de você botar no teu carro, você vai andar, andar com o teu carro, aí ele vai dar um curto parcial aqui dentro. Aquele negócio que acontece, ele dá um curto que a bobina aquece demais, o teu carro morre na hora e não pega de jeito nenhum. O que você vai fazer? Você vai ter que parar o carro, esperar a bobina esfriar, botar um pano molhado em cima da bobina, até ela esfriar. Quando ela esfriar, você vai ligar o carro e vai pegar de novo. O teu carro vai pegar de boa e você vai embora. Aí você já sabe que ela está com curto, que ela está ruim, ok, galera? Então, mas a maioria dos componentes eletrônicos é assim. Então, se você pegar também, medir ela daqui para cá, ok, galera? Você vê que ela deu uma resistência baixíssima, né? Aí você também já sabe que ela está em curto, porque aqui está dando 4K. Geralmente eu botei até resistência, geralmente, de 1K, o carro funciona, né? Agora uma resistência baixíssima aqui, você vai saber que o teu carro, cara, ela está em curto, ok? E é isso, o componente eletrônico é isso. Tanto faz. Vários e vários componentes eletrônicos, é um pouco difícil, mas acontece muito. E acontece muito. Você tira o transistor, você mede o transistor e ele está bomzinho. Você bota no lugar, quando bate a tensão nele, a amperagem em cima dele, ele rateia. Transistor, diodo, capacitor e até resistor, eu já peguei assim no longo da... E parece difícil, né? Até resistor. Resistor está dando ali o valor correto. Você bota no circuito, bate a voltagem em cima dele, ele rateia. Aí vai prevalecer a experiência, o tempo de experiência. Senão a galera fica aí bastando o tempo. Mas é isso aí, galera. Quem gostou, dá um like aí, se inscreve aí, ok, galera? E é isso aí, tamo junto, fique com Deus e até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau.